A Apple acaba de lançar o seu novo iPhone SE 3, ou de 2022, que é o smartphone mais barato da Apple com 5G e a gente praticamente tem ele em mãos. Você fala assim, poxa, como assim você tem ele em mãos? Eu vou explicar. Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a Apple acabou de anunciar agora o seu novo iPhone. Ela anunciou também o novo iPad com chip M1 e eu acho que só, né? Então eu vou comentar com vocês sobre o novo iPhone, porque infelizmente a gente não teve o design que a gente queria, né? Que era sem esse notch gigantesco, na verdade sem bordas gigantescas, iguais a gente tem no iPhone 7 e no iPhone 8. Esse iPhone SE 2022, ele é exatamente igual ao iPhone 8, exatamente igual. Claro, aparentemente por dentro a gente teve algumas melhorias, é claro que tem, mas pode ser ainda uma opção interessante para quem quer ter um smartphone da Apple novo pagando mais baixo. Porque o preço dele realmente acaba sendo de um iPhone mais barato e provavelmente ele vai custar o mesmo preço do iPhone SE que já existe, que é o SE 2, né? Ele vai custar mais ou menos R$2.500. Isso não é barato, mas enfim, é um super smartphone com super processador e aí sim ele acaba compensando. Por quê? Vamos lá. Primeiro, clica no gostei, se inscreve aí no canal que agora a gente vai começar a comentar. Vamos por partes. Vamos começar com a tela, tela 4.7 polegadas, mesmo tamanho da tela que a gente tem aqui. A gente continua com o leitor digital, todas as mesmas funções. Ele vem atualizado com a iOS 15. Câmeras melhoradas, 12 megapixels as duas câmeras, porém ainda são melhores, né? A gente tem câmeras bem melhores do que a gente comparar com o iPhone 8. Então, nesses quesitos ele vai ser crucial. Ele tem câmeras bem melhores, a bateria eles não especificaram quanto de bateria a gente tem, porém disseram que é uma bateria de uma longa duração, enfim, a gente vai ter que esperar alguém abrir o iPhone e mostrar pra gente ou a gente comprar e bater o vídeo pra vocês e testar de verdade. Então, o smartphone em termos de tela, a gente tem uma tela 4.7, enfim, não vai ter muita diferença. Em termos de câmera, a gente tem câmeras melhores e bateria melhor e o principal ponto é o processador. Porque a gente tem um processador A15 Bionic, que é o mesmo, mesmo processador que a gente tem em um iPhone 13 Pro, que custa 8 mil, 10 mil reais. Então, meu, é um processador muito top. E aí você fala assim, a gente pega celulares Android, é claro, o que estraga o aparelho, eu acho que isso aí é mais barato pra Apple tirar o leitor digital e deixar só tela. Talvez isso aí é mais caro ela fazer esse design do que já fazer um design com a tela inteira. Imagina, num tamanho desse, meu, ia vender demais, custando 2.500 reais aqui no Brasil. Nossa, mas ia ser um acerto e tanto. Por quê? Imagina, se a gente pegar um celular Android com um processador top de linha, a gente não encontra nenhum processador top de linha do ano novo que custe 2.500 reais. A gente tem alguns solares da Xiaomi que custam aí 2.500 reais, que tem processadores super tops, como é o caso do Poco F3, que, meu, vende demais. Mas agora imagina um processador desse, do iPhone SE 2022, né? O A15 Bionis, que é o mesmo do iPhone 13, de um celular de 2.500 reais. Aí tá o pulo do gato. Então, eu espero que você conseguiria passar, sei lá, 6 anos sem esquentar a cabeça. Ele vai receber atualizações, ele vai rodar todos os jogos, todos os aplicativos, muito tempo sem esquentar a cabeça. Outra novidade, agora é 5G, tem IP67, então tem uma proteção à água, você consegue mergulhar, claro, não é pra deixar embaixo da água, mas tem uma proteção à água, carregamento sem fio. Outro ponto também, a traseira é de vidro, né? Igual do iPhone 8. E a gente tem as cores branco, preto e o project red, eu não sei como se pronuncia mais, vermelho, né? Para os íntimos, vermelho. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma novidade. O preço, né? O que importa para todo mundo. Ele vai sair custando 419 dólares, mais ou menos 400 dólares quando tiver lançado, enfim. Convertendo, hoje vai dar aí mais ou menos quase 2.500 reais, mas no Brasil, depois de um tempo, vai ser vendido aí pelos seus 2.500 reais. É claro, no lançamento, quem comprar vai pagar muito, mas muito caro. Então, se esperar um pouquinho, a gente consegue mais barato aí. E eu falei 2.500 daqui muito tempo, porque já saiu o preço do Brasil e é apenas a versão mais barata, 64GB que não serve para nada, 4.000, quer dizer, não serve para nada não. Pelo preço, meu, não tem nem como. 4.199, ó, e é o iPhone novo, o FNSE. Comenta o que vocês acharam, assim. Particularmente, eu queria muito, mas muito, que tivesse uma tela, nem que tivesse o Note, mas nem que tivesse Face ID. Seria muito melhor, porque realmente o celular é potente, as câmeras vão ser boas, a gente não sabe a bateria, o celular é bem completo, pelo preço, processador top de linha, porém, o visual, a cara dele, não dá, não dá. É legal, tem gente que gosta, tem gente que gosta, mas o tamanho da tela já vai fazer muita diferença. Não é nem por estética mesmo, mas o tamanho da tela, conteúdo, você vai conseguir aproveitar muito mais, eu acho que faria muita diferença. Deixa o like, comenta o que você achou, eu acho que devia melhorar, não. Eu acho que poderia ser de outro jeito, mas ser o quê, né? Não é, a gente não tem esse poder de escolher nada. Então, deixa o like, se inscreve no canal e é isso aí, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho